Me lembro ainda E aos domingos a gente saía Pra ir ao parque de diversão E só assim eu podia falar Do meu amor e pegar sua mão Primeiro beijo a gente nunca esquece jamais É o primeiro amor que acontece Que a gente não sabe nem o que faz Primeiro beijo a gente nunca esquece jamais É o primeiro amor que acontece Que a gente não sabe nem o que faz Me lembro ainda Como fosse agora O primeiro beijo que você me deu Você tão tímida E eu inibido Éramos puros Que coisa linda E aos domingos a gente saía Pra ir ao parque de diversão E só assim eu podia falar Do meu amor e pegar sua mão Primeiro beijo a gente nunca esquece jamais É o primeiro amor que acontece E a gente não sabe nem o que faz Primeiro beijo a gente nunca esquece jamais É o primeiro amor que acontece E a gente não sabe nem o que faz Primeiro beijo a gente nunca esquece jamais É o primeiro amor que acontece E a gente não sabe nem o que faz Primeiro beijo a gente nunca esquece jamais Primeiro beijo a gente nunca esquece jamais Você chega em nosso quarto Já não fala de amor Nem ao menos me pergunta como é que eu estou Tira a roupa por inteiro Pra chamar sua atenção É grande o meu desespero Vivo nesse pesadelo Estou morrendo de paixão Amanhece um novo dia Você sai sem a visão Nem ao menos diz bom dia Nem que horas vai chegar Fica fora o dia inteiro Chega e faz que não me vê E assim eu vou vivendo Do seu lado sem você Quero que em nossas brigas Precisamos conversar A gente se ama na cama Vamos parar de brigar Quero que em nossas brigas Precisamos conversar A gente se ama na cama Vamos parar de brigar Você chega em nosso quarto Já não fala de amor Nem ao menos me pergunta como é que eu estou Tira a roupa por inteiro Tira a roupa por inteiro Pra chamar sua atenção É grande o meu desespero Vivo nesse pesadelo Estou morrendo de paixão Amanhece um novo dia Você sai sem me avisar Nem ao menos diz bom dia Nem que horas vai chegar Fica fora o dia inteiro Chega e faz que não me vê E assim eu vou vivendo E assim eu vou vivendo Do seu lado sem você Quero que em nossas brigas Precisamos conversar A gente se ama na cama Vamos parar de brigar Quero que em nossas brigas Precisamos conversar A gente se ama na cama Vamos parar de brigar Vamos parar de brigar Quero que em nossas brigas Quero que em nossas brigas Precisamos conversar A gente se ama na cama Vai Pois eu duvido muito você conseguir Viver por muito tempo Viver por muito tempo Bem longe de mim Se tudo é diferente da vida Eu te dou Pai Duvido que encontre Alguém melhor que eu Que faça seus caprichos Que seja só seu Que viva simplesmente Para te querer Sei Que tenho meus defeitos Toco a um ou por qualquer Que às vezes me aborreço E digo coisas que não é Pra serem ditas Quando a gente pensa Pra falar Mas Você me leva muitas vezes Ao ponto de explodir E com palavras As quase sempre Chego a te ferir Pois da boca pra fora A gente diz O que bem quer Vai Pois eu duvido muito você conseguir Viver por muito tempo Viver por muito tempo Bem longe de mim Se tudo é diferente da vida Que eu te dou Vai Duvido que encontre Alguém melhor que eu Que faça seus caprichos Que seja só seu Que viva simplesmente Para te querer Sei Que tenho meus defeitos Tal qual um ou por qualquer Que às vezes me aborreço E digo coisas que não é Pra serem ditas Quando a gente pensa Pra falar Mas Você me leva muitas vezes Ao ponto de explodir E com palavras Quase sempre Chego a te ferir Pois da boca pra fora A gente diz O que bem quer Eu te amo Que você não vai me Perder E com duerme Não é Eu te amo Se quiserem saber o que foi que eu mudei Não vou responder porque nem mesmo sei Se eu esqueço de mim pra lembrar de você Se os amigos me falam que posso esperar Não devo a mim mesmo tentar enganar Se eu esqueço de mim pra lembrar de você Se me pedirem conselhos eu dou Uma palavra amiga eu vou Só não quero que me façam lembrar Coisas que eu quero esquecer Se precisarem de amigos eu vou Se é pra falar de coisas boas eu vou Eu só quero aprender a querer bem Quem de fato me quer É difícil sair de um lugar tão comum Não me encontro com a vida de jeito nenhum Se eu esqueço de mim pra lembrar de você Não é fácil esquecer o que foi de nós dois Não é fácil pra mim te deixar pra depois Se eu esqueço de mim pra lembrar de você Se me pedirem conselhos eu dou Uma palavra amiga eu dou Só não quero que me façam lembrar Coisas que eu quero esquecer Se precisarem de amigos eu vou Se é pra falar de coisas boas eu vou Eu só quero aprender a querer bem Quem de fato me quer Se quiserem saber o que foi que eu pudei Eu não vou responder porque nem mesmo sei Se eu esqueço de mim pra lembrar de você Se eu esquecer de mim pra lembrar de você Você diz que me ama E agora vai embora E o amor que você tem por mim Você diz que me adora E me deixa assim sozinho E o amor que você tem por mim Não acredito não Não quero mais pensar No seu amor Não quero mais saber De ver você assim Qual é o amor que você tem por mim Não acredito não Não acredito não Não quero mais pensar No seu amor No seu amor Não quero mais saber De ver você assim Qual é o amor que você tem por mim Você diz que me ama E agora vai embora E o amor que você tem por mim Você diz que me adora E me deixa assim sozinho E o amor que você tem por mim E o amor que você tem por mim Qual é o amor que você tem por mim Você diz que me ama Ai, como é bom desistar Esse seu beijo é um veneno de arrasar Te amar, quando quiser amar Te amar, quando quiser amar Moça bonita, rei Me ensina a ver Gêmeo sem chorar Faz meu corpo estremecer Ninguém vai saber Que amo você Ai, é bom pra você ver Ai, como é bom desistar Esse seu beijo é um veneno de arrasar Te amar, quando quiser amar Te amar, quando quiser amar Moça bonita, rei Me ensina a ver Gêmeo sem chorar Faz meu corpo estremecer Ninguém vai saber Que amo você Ei, 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 ei Esse seu beijo é um veneno de arrasar Ai, eu vou pra você ver Ai, como é bom desistar Ai, como é bom desistar Já nem sei o que fazer Já nem sei o que fazer Pra poder te entender Tudo que faço é errado E nada é certo pra você O dia passa O dia passa, a noite chega Sofro, eu vou pra você ver Sofro, mas eu te amo Te quero mesmo assim Pense um pouco em nós dois Senão você vai ver meu fim Sei que existe um coração Que bate forte no meu peito Amor tem pena de mim Já nem sei o que fazer Pra poder te entender Tudo que faço é errado E nada é certo pra você O dia passa, a noite chega Não consigo mais dormir Vivo cheio de problemas Já nem sei se vale a pena Sofrer tanto por você Sofro, mas eu te amo Te quero mesmo assim Pense um pouco em nós dois Senão você vai ver meu fim Sei que existe um coração Que bate forte no meu peito Amor tem pena de mim Sofro, mas eu te amo Te quero mesmo assim Pense um pouco em nós dois Senão você vai ver meu fim Sei que existe um coração Que bate forte no meu peito Amor tem pena de mim Sofro, mas eu te amo Te quero mesmo assim Pense um pouco em nós dois Senão você vai ver meu fim Sei que existe um coração Que bate forte no meu peito Amor tem pena de mim Amor tem pena de mim Amém Seu desejo é acabar comigo Mas não vai conseguir Eu sou muito forte E ninguém vai me destruir Seu desejo é acabar comigo Mas não vai conseguir Eu sou muito forte E ninguém vai me destruir Não adianta andar falando mal de mim Todos já sabem que você quem é ruim Tudo é inveja Tudo é maldade do seu coração Você tem que aprender A respeitar o seu irmão Se você tem raiva de mim E não pode se vingar Bote a corda no pescoço E que mande alguém puxar Se você tem raiva de mim E não pode se vingar E não pode se vingar Bote a corda no pescoço E que mande alguém puxar Não adianta andar falando mal de mim Não adianta andar falando mal de mim Que você quem é ruim E não pode se vingar Bote a corda no pescoço E que mande alguém puxar Se você tem raiva de mim E não pode se vingar E não pode se vingar A vida é mesmo assim Se sofre para um dia Amor seja você Não se preocupe comigo Sempre serei o seu amigo E quando amam E quando amam coração Não toque perigo E sigo em paz Porque eu não te iludi Não fui eu quem te perdi Foi você que nunca quis Você deixou O meu sonho eu adotar Mas sou mais realidade Do que viver a sonhar Chega de tentar Não entender Chega de tentar Não resolver Chega de tentar Chega de tentar Ser ou não ser Não mude amor Seja você Não se preocupe Comigo Sempre serei O seu amigo E quando amam E quando amam coração E quando amam coração Não corre perigo E sigo em paz Porque eu não te iludi Não fui eu quem te perdi Foi você que nunca quis Você deixou O meu sonho eu adotar Mas sou mais realidade Do que viver a sonhar Não serão eu quem te perdi Eu já sofri demais pelo seu amor Em você acreditei, sozinho estou Eu não podia imaginar que tudo acabasse assim Mas quando se ama o risco passa a existir Mas quando se ama o risco passa a existir Vai, vai, vai Eu já sofri demais pelo seu amor Em você acreditei, sozinho estou Eu não podia imaginar que tudo acabasse assim Mas quando se ama o risco passa a existir Mas quando se ama o risco passa a existir Vai, vai, vai Aqui nesta praia fico a relembrar Dos lindos momentos que juntos passamos E olhando as estrelas enchei o luar Vai, vai, vai Não ficarei sozinho, pode acreditar Deitado na areia não perdi ainda O meu amigo Solitário mar Não ficarei sozinho, pode acreditar Mas quando se ama o risco passa a existir